Novena a Nossa Senhora das Dores Iniciaremos com a oração para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofrestes ao ver o vosso Filho fragilado, escarnecido e morto para me salvar. Acolhei as minhas preces nesta novena. Mãe admirável, Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estivestes presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também presente nos meus Calvários. Eu vos suplico esta graça que tanto eu necessito. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça que você deseja receber através desta Santa Novena. E quando você receber o seu milagre, volte aqui e dê o seu testemunho. Por piedade, ó advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate espiritual que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, envolva-me em teu sagrado manto e ajudai-me a passar pelo vale de lágrimas. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-nos no sofrimento da vida. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-nos no sofrimento da vida. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-nos no sofrimento da vida. Amém. Primeiro dia da nossa novena. Vamos oferecer, pela dor que sofrestes ao ouvir a profecia de Simeão, de que uma espada de dor transpassaria o vosso coração. Ó Mãe de Deus, ouve a nossa prece. Vamos oferecer uma Ave Maria e um glória ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Ó Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, Nós vos contemplamos pela fé aos pés da Santa Cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. Uma espada de dor transpassou a vossa alma, como predissera o velho Simeão. Vós sois a Mãe das Dores, e continuais a sofrer as dores do nosso povo, porque sois Mães compassiva, peregrina e solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem dinheiro a viver dignamente. E com a vossa graça, fortalecei aqueles que lutam para transformações em nossa sociedade. Permanecei conosco e dai-nos o vosso auxílio, para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegria. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a Mãe das Dores, mas também a Senhora de todas as graças. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.